Música Hello, gente Então, acabei de chegar no Aeroporto de Guarulhos E vamos iniciar nosso vlog por aqui Estou esperando o pai e a mãe Descerem da Da escadinha Que a gente não desceu no finger A gente desceu na escadinha pra pegar o ônibus Pra sair Pra poder pegar a nossa conexão Daí a gente vai conversando Porque é muito barulho Então tá muito ruim Não sei se o céu vai ficar péssima De pai e a mãe E eu já converso com vocês que eu vou mostrar nesse primeiro vlog Música 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 Bom, como a gente tava em conexão A gente só precisou passar novamente no Raio X e passar pela Polícia Federal Pra passar os passaportes Pra eles verem a nossa saída do Brasil E Agora a gente tá caçando um banheiro Porque na verdade Aqui tudo é muito longe Tipo os terminais 2 e 3 que são os internacionais Você demora tipo meia hora andando pra chegar de um no outro Né pai? E eu tô empurrando a mala E ele tá empurrando a mala Não a minha, eu tô empurrando a da mama E a da mãe Da mãe E a dele E a minha E aí a gente tá Agora indo pro nosso terminal Que é o Terminal 3 E lá tem bastante coisa legal inclusive Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou explicando aos poucos Mas agora eu realmente preciso achar um banheiro E aí E aí E aí E aí Olha gente Estamos chegando na área das lojas e restaurantes Então aqui É tipo um shopping, vamos dizer E tem todas as marcas, muitas marcas Nacionais e internacionais Com um preço meio que intermediário Entre Brasil e Estados Unidos Eu não sei bem como é que funciona Por que que tem esse preço Se assim Tipo Eles dizem que é free shop Tipo Parece que é tipo um banheiro sem imposto Sei lá, não sei como é que funciona Mas o preço é um pouco melhor E aí Aqui A gente Vai dar uma olhada Depois eu mostro pra vocês O que que eu comprei Opa Desculpa mãe E Se der Eu filmo alguma coisa dentro das Das lojinhas Se der Ó tipo Tem loja da Mac Tem uma parte todinha de iPhone Tá ali Já vou passar por ela E Tipo assim Tem Dior Tem Victoria's Secret Tem tudo aqui É tipo bem enorme E a gente também vai depois Pra sala VIP E eu vou mostrar a sala VIP Que a gente vai ficar pra vocês Tchau 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 sabem pra onde eu tô indo, nem o que eu tô indo fazer. Então se vocês querem descobrir antes de chegar no YouTube, é só vocês irem lá no meu Instagram, que lá no Instagram eu tô compartilhando tudo, tô contando tudo. Aqui eu tô fazendo um suspensezinho. E é isso, gente. Daqui a pouco eu vou dar vocês pra darem uma olhada nas coisas daqui, como que tal. Eu mostro. Bom? Bom? Quer um docinho? É ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Ai, não foi, não foi, pera. Estamos saindo da sala VIP agora um pouquinho, que a gente tá indo na Fon, na loja da Fon. Fon. É, Fon. Que tem ali, que eu sei que tem. Comprar o bichinho que eu durmo, que eu durmo com o bichinho toda noite, que é dessa marca. E aí, a cada dois anos, mais ou menos, eu compro o novo, porque eu destruo o bicho, né, pai? O meu tô sem olho, sem boca, sem nada já. Eu destruo o dorminho, gente. Destrói. Sim, destruo, né, pai? Sim. Então, agora vamos andar novamente pela parte do free shop, até as lojas. Gente, agora a gente tá chegando na área onde são os tortões de um barque, né? Aqui, essa área aqui, que passa em todas as lojas. Tem essa área de portão de um barque, restaurantes. E no meio ali, tem mais lojas. Então, tem bastante coisa. Muita coisa aqui. Né? Então, aqui a área do embarque. Mas assim, né, gente, esse lugar que eu tô mostrando pra vocês é do embarque internacional. Porque o embarque nacional é separado, né? É tudo, tudo diferente. Porque é o embarque internacional. Gente, olhei, olhei, olhei e acabei comprando um igual que eu tinha, que eu tenho, né? Igual, igual. É o terceiro que eu tenho desse. Igual. O terceiro, igual. Da mesma cor, tudo igual. Igual. Neném. Vamos dar nome pra ele agora, pai? E nós compramos uma minhoquinha pro cinto de segurança. Nós compramos também, porque, gente, é maravilhoso esse negócio da Fon. Maravilhoso. Bom, pessoal. Saímos da sala VIP pra caminhar, realmente. Fazer uma caminhada de pelo menos uns, tipo, 15, 20 minutos. Porque o nosso voo dura, tipo, 12 horas. Então, são 12 horas dentro do avião. Então, a gente veio andar. Já pra olhar também onde é o portão do nosso voo. Pra gente não perder o voo. E estamos a caminhandinho aqui. Né, mama? Bom, gente. Então, embarcamos. Vou finalizar esse vlog. Esse primeiro vlog. Agora é só lá. E aí, a gente vai contando pra vocês como é que vai ser. O que vai acontecer, etc. Então, se você gostou, não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever aqui no canal e deixar um comentário. É isso. Beijo. Tchau.